Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, seguinte rapaziada, o vídeo de hoje é sobre o youtuber de CSGO mais polêmico do mundo. E eu digo do mundo porque os vídeos dele não são falados, ele faz aquele tipo de vídeo satisfatório, aquele tipo de vídeo que, mano, independente da língua, você vai assistir, o vídeo do cara é legal, o vídeo do cara é gostoso, tá ligado? É muito beholpe, é muito aquilo bonita, o problema é que sim, ele é cheatado, e eu não tô falando isso por achismo, diversos youtubers, gringos e até brasileiros já provaram que sim, esse cara é cheatado, eu aconselho aí um vídeo do Moreira RT e um vídeo do Bapperson, fora que esse cara já tomou vaca e uma conta antiga, ele já pagou diversos vídeos antigos do seu canal, onde tava tipo descarado o cheat, não só cheat de beholpe, porque se ele utiliza até hoje, como também a embot, a unlock, todas as paradas aí que puxam a mira. Ele não é um youtuber novo, eu chequei aqui no canal dele, seu primeiro vídeo postado, pelo menos público, é do dia 17 de fevereiro de 2018, ele posta vídeos até hoje, ele pega, mano, muita visualização em todos os vídeos, porque, mano, sendo hacker ou não, é um vídeo satisfatório de assistir, tá ligado? Ele tem mais de 630 mil inscritos, e seu canal soma mais de 70 milhões de visualizações, não sabe de que eu tô falando? Eu sei. Galera, tô falando do Zoom. Há mais de um ano atrás, eu postei um vídeo reagindo às jogadas do Zan, Zoom, Zan, eu não sei a pronúncia correta, eu vou chamar de Zoom, me perdoem aí caso eu esteja pronunciando da maneira errada, mas chamarei de Zoom, certo? Enfim, como eu já disse, vídeos antigos que ele mesmo escolheu ficam evidentes, até hoje, na real, é evidente, pelo menos o scriptzinho de perrupa ele não parou de usar, mas no passado tem vídeos que estavam descarados do Jambot, mano, não tem nem o que discutir. Continuando, eu postei um vídeo sobre ele há mais de um ano atrás, né, porque eu não sabia se ele era chutado ou não. De lá pra cá, eu comecei a entender, né, um pouco mais sobre cheats. Vi vídeos gringos e brasileiros, como eu já disse, que provam que se um cara chutou, fora o vaque que ele tomou. Minha proposta nesse vídeo é dar uma olhada nos vídeos mais recentes que ele postou em seu canal, pra ver se o cheat ainda é explícito ou não. Então, vamos pesquisar aqui. Ele tem um vídeo de seis dias atrás e o outro mais recente, pelo que me parece ali, é de três semanas atrás. Vou ver isso daqui, ó. De um mês atrás, eu virei os três últimos vídeos dele. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGOONET, então, ó, não perca tempo, mano, não seja burro. CSGOONET, cupom DOG, cupom que dá 35% de bônus, sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal, de uma bonita aquecimento de aço, de uma luga aquecimento de aço e de uma cacolinha de aquecimento de aço, ou seja, um kit aquecimento de aço pra um usuário do cupom. Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem dez dias pra participar. Depositou, é só preencher o que tá aí na descrição. E aí 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 É, ele parecia estar meio lagado aqui, mas de boa. Jogada no meio de Deagle. Aí é sorte, mano. Todo pulante de Deagle é sorte. Todo, sem exceção. Não tem precisão nenhuma de Deagle pulando. Então, tudo sorte. Aí não, aí é da hora mesmo. Aí jogou muito. Caraca, ele é liso, mano. Liso, né? What the fuck, mano? O que é isso? Eu nem vi a mira passando na cabeça do cara. Sem zera. Vamos continuar aqui. O cara, normal. Ficou de zera. Todo pulante é cagado, mano. Não tem nem o que falar. Aí, ó. Falando em pulante. Ó. Esse tipo de flick é muito bonito. Que nem parece que você mirou no cara, né? Aí, ó. Aí tá de tiração, né, meu amigo? Especialistas de plantão. Isso é limpo? Isso é limpo? Não sei. Tem mais um, hein? Aí, ó. Mais um berrobo. É muito maluco, mano. Eu nunca que vou acreditar num berrobo desse. Sem brincadeira. É raro ver o melhor jogador do mundo, o Simple, fazer esse tipo de movimentação. Não vou acreditar que o berrobo faz de forma limpa, né? De forma legítima. Olha isso, mano. Não, não. Maluquice. Ah, ele tá usando uma Jaguar. Uma K47 Jaguar. Falando em Jaguar, uma dica aí pra vocês, ó. No Instagram. Arroba cachorro337. Tô fazendo sorteio dessa Jaguar aqui. Que não é uma Jaguar qualquer. É uma Jaguar com iBuyPower, né? Um adesivo aí de 5 mil reais. Essa daqui, ó. Tô sorteando aí pra vocês. É muito fácil participar. Só seguir aqui os requisitos. Tem que me seguir, enfim. Aí o berrobo. Ah, que que é isso, mano? Ah, não. Não, 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 não. É cheater. Foda-se. Fala o memo. Minha opinião. E é porque é mesmo. Agora começa a parte satisfatória do vídeo. Pulante. O que eu acho interessante, mano, é que o CS dele tem uma fonte diferente, né? Dá pra perceber ali nos textos, né? Nos nomes, enfim. É diferente. É mais bonito. Não sei se tem como mudar de forma legítima sem usar nenhum auxílio externo, né? Nenhum programa. Só mexendo nas configurações do CS, nas configurações internas. O fato é que a ponte dele é diferente. Nossa. Pra quem não entendeu, aqui é na visão do cara que ele matou, ó. O que que é isso, velho? Eu não confio nesse cara nem a pau, mano. Nem a pau, velho. Eu não confio nesse maluco. Mais um cold? Mais um cold. Ele gosta de dar pulante, hein? É a nova moda do canal dele. Pulante. Antes era full berrope, mano. Até que esse vídeo aqui tá com menos berrope. Você pegar um vídeo antigo dele é puro berrope, mano. Puro berrope blatante. Blatante, pra quem não entende, é... Quando tá na cara que o cara tá chitado. Quando o cara nem tem que esconder que tá chitado. É gostoso, gente. É legal, gente. Não tem... Mano, nem o que falar. Por isso que tem muita visualização. Mas não é limpo também. Não é limpo. Aí, olha esse berrope. Que isso, mano. Mas acho que tá na cara, né? O Zan em 2020. Continua agitando. Ele tá agitado, papai. Vamos ver aqui o vídeo mais recente do cara. Foi postado dia 14. Olha a movimentação que nem o 5 e o device tem. O cara inovou o Rush B. O que é que esse cara que tá fazendo vídeo pro YouTube, mano? Vai pra Face, vai pra Navi, pras Trades. Vamos ver aqui. Nossa, linda. Vamos ver aqui. Olha isso Que que é isso Pra deixar a jogada mais bonita ainda Vem a animação secreta da Nomad Nem sabia que dava pra amarrar ali Ainda mais gente com a Tron S Que é uma arma que não cura tanto Rei do pulante Rei do pulante É isso Foda-se, minha opinião É isso, guys Tô em busca ainda do Zan Legit De um cara que faz esse mesmo tipo de vídeo Só que sem aparentar usar nenhum auxílio externo Se você conhece e quer que eu reaja a alguém, mano Deixa aí nos comentários Lembrando, ó Aqui no canal, acho um 337 Todos os dias nos vídeos novos Hoje é apenas um vídeo porque eu tive um probleminha Mas tá saindo aí Enfim, guys Participe do sorteio lá do Instagram É um baita de uma skin Então não perca É nóis, rapaz Se inscreva no canal Deixa o like Valeu aí Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Com o chamo 337 Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.